O senhor será atendido, concedo um minuto a deputada Benedita da Silva. Senhor presidente, gostaria de dar como lido e peço divulgação no meio de comunicação dessa casa, porque ontem nós tivemos um grupo de professores, funcionários e estudantes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, a UENF, a UESO, FAETEC e CCERJ, que acamparam em frente ao Palácio Guanabara. E isto se deu por conta do atraso do seu 13º salário e o não pagamento no mês de abril. E para ter uma ideia, só os bolsistas que ali necessariamente precisam desse auxílio, só na UERJ são 8 mil. De forma muito pacífica ali, eles puderam lembrar, o grupo exige o diálogo e resposta do governo estadual. Por isso, o apelo ao governador Pesão para que possa dialogar com esse setor. É o que tinha a dizer, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente.